Café na firma, moda invasão, tamo aqui, olha só, na Imperador Barbershop. E vamos fazer a invasão, né? Bora, bora invadir aí, vamos ver se eles estão conectados aí. Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Agora, nós vamos invadir sua firma. Café na firma. Café na firma, moda invasão, na Imperador Barbershop. É, é uma barbearia muito show, cheia de estilo aqui. O Fernando é que cuida, gostou da surpresa, Fernando? Opa, com certeza, quem não vai gostar, ficar feliz de receber um cafezinho aí, né? Opa, super feliz aí. No meio da tarde, tudo? No meio da tarde, um cafezinho desse aí, nada melhor, né? Dá até pra arrancar a máscara, que nem o Fernando, né? Com certeza. Maravilha, tá aqui o Gêmeos do Bom Sabor. Vamos contar pra gente como é que... Delivery, como é que tá rolando? Tá rolando, vixi, flutuando o Delivery nosso. Se você quiser pedir, pode ficar à vontade, liga no nosso WhatsApp, 6799167-7750. Tem também pelo Ai Que Fome, tem também pelo AP Pedidos e pelo Delivery Note. Maravilha. E o nosso menu hoje? Rapaz, hoje a gente trouxe um especial lá do Bom Sabor. A galera tá curtindo demais. E pra você que não conhece, vai lá conhecer, que é top. Ou faz o pedido, né? É o hot dog com molho artesanal. Molho artesanal de tomate. E também tem um molho caseiro, uma maionese caseira, que a gente passa no pão, que também fica show. Fez um casamento top da galáxia. Eu super recomendo, né? Maravilha. Então hoje é, ó, farba, cabelo, bigode e cachorro quente. Participa você também. Café da firma. Manda lá. 999840163. Coloca seu nome, o nome da sua empresa. E semana que vem, de repente, eu tô aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto